Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a reunião da Associação Pan-Amazônia que ocorreu em Belém, na véspera da Cúpula Amazônia, realizada na capital paraense, dias 8 e 9 de agosto. Confira. A Associação Pan-Amazônia realizou o debate realista sobre a Amazônia no auditório da Federação do Comércio do Pará Fé Comércio no centro de Belém, dia 8 de agosto. O seminário Caminhos para a Prosperidade da Amazônia, Economia, Sociedade e Meio Ambiente, o Equilíbrio Indispensável reuniu no auditório da Fé Comércio, na segunda-feira, dia 8 de agosto, um público qualificado com forte presença de empresários e formatores de opinião para discutir a realidade e desenvolvimento na Amazônia e possíveis soluções para conservar a floresta e garantir o desenvolvimento econômico. Participaram do seminário, entre outros, Sebastião Campos, presidente da Federação do Comércio do Pará, Alex Carvalho, presidente da Federação da Indústria, Carlos Xavier, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária e Belisario Assi, diretor executivo da Associação Pan-Amazônia. Converso agora com o doutor Belisario, que é o diretor executivo da Pan-Amazônia. A avaliação que o senhor faz deste evento aqui em Belém? O evento foi excelente, realizado em parceria com a Federação do Comércio do Estado do Pará, que é presidida pelo doutor Sebastião Campos, que também é o diretor da Pan-Amazônia em Belém. E ele tem uma capacidade de convocação muito grande. Então nós tivemos um dia inteiro de seminário, manhã e tarde, com auditório cheio, mas não só auditório cheio, um grupo muito seleto, composto por empresários, formadores de opinião e todas as palestras foram excelentes. De manhã nós tivemos a palestra de dois empresários do Amazonas, o Paulo de Carli e o Antônio Azevedo. Ambos falaram da importância do desenvolvimento econômico e da prosperidade como fator indispensável para a conservação da floresta. Tivemos também a participação de um professor da Universidade Federal do Estado do Pará, o professor Douglas Souza, que falou da importância da agregação de valor para o desenvolvimento econômico. E agora à tarde nós tivemos a apresentação do doutor Carlos Xavier, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado do Pará, que apresentou um projeto de desenvolvimento do Pará, o PRO-Pará, e também do doutor Fábio Vasconcelos, que falou da importância da logística, especialmente a logística de transporte fluvial, e como ela é essencial para que nós tenhamos, aumente a produtividade da região, e isso contribuiu para o desenvolvimento e para a prosperidade da região. E terminamos o evento com um estudo de caso, um case, um case da balsa de açaí da empresa Bertolini, que também é associada à nossa, e foi o Fábio Gobert que fez uma apresentação extraordinária. Hoje a análise o Fábio faz desse tema, que é o momento, o tema do meio ambiente, produtividade com sustentabilidade. Inclusive Belém está sediando esse grande conto dos presidentes, Amazônia sustentável, discutindo aí a Amazônia, e a gente vê no seminário debatendo justamente economia, meio ambiente, sociedade, enfim, a análise o Fábio faz, e a Pan Amazônia preocupada justamente com isso, produtividade, mas com sustentabilidade. Eu vejo que a Associação Pan Amazônia, neste cenário atual, é a única entidade que está debatendo a questão do desenvolvimento econômico da Amazônia, o que é crucial, porque toda a agenda que está acontecendo em Belém, ela está direcionada para o tema ambiental e social, especialmente povos ancestrais, povos tradicionais, e a Pan Amazônia é a única entidade que está discutindo essa questão do desenvolvimento econômico, da prosperidade, o que nós consideramos algo inarredável do debate, porque não é possível atingir os objetivos da conservação ambiental nem do desenvolvimento social, sem o progresso, sem o fortalecimento da economia, sem a prosperidade. É isso que nós estamos em si, é um discurso que nós temos desde o início, quando foi criada a Associação Pan Amazônia há 13 anos, e é essa contribuição que a gente está dando, colocar um tema que está fora do debate, tentar levar isso para dentro do debate. O empresário e pecuarista Reinaldo Zucatelli, de Marabá, Pará, também participou do seminário. O empresário e pecuarista Reinaldo Zucatelli é um dos fundadores da Pan Amazônia, inclusive o filho dele, o empresário Alexandre, que mora em Manaus, foi um dos presidentes da entidade. Sr. Reinaldo, a aparação que o senhor faz hoje desse seminário aqui em Belém. Foi muito boa a iniciativa do nosso secretário-geral, o Belisário Arce, que promoveu através da Fê Comércio aqui, do Dr. Sebastião, para poder fazer um estudo e um trabalho antes do evento que vai ser agora dia 8 e 9, para formular uma carta, algo que possa sensibilizar esse encontro dos presidentes para o desenvolvimento sustentado da Amazônia sem nunca deixar de lado o ser humano. Há pouco foi falado em algumas palestras que eles falam muito da árvore em pé e estão esquecendo que está morrendo o ser humano por falta de apoio, de saúde, de logística, realmente de coisas que possam ter uma convivência entre floresta e ser humano. Nós precisamos mais pensar sobre isso. E aqui também mostra a preocupação dos empresários com produtividade e sustentabilidade. Justamente. O grande fala nesse momento é justamente mostrar que nós sempre estamos preocupados, como pecuarista, a gente faz o possível de estar dentro da lei, estamos dentro da lei fazendo tudo possível. Foi mostrada aqui a questão dessa balsa de açaí, uma fábrica volante que a Bertolini inventou, idealizou. É uma realidade, uma coisa para atender justamente os ribeirinhos que têm dificuldade de trazer o seu açaí para vender na cidade, eles vão ter condições agora de vender já na sua própria localidade e com isso ter mais condições, mais lucro e com isso atender uma demanda social e econômica da região. Eu acho muito importante, principalmente para dar voz aos amazônidas. Fala-se muito da Amazônia no mundo todo, no Brasil, e os amazônidas não têm voz. Então, esse é um lugar de fala para o homem da Amazônia, aqueles que empreendem aqui, aqueles que fazem e que compreendem a realidade e as dificuldades da Amazônia. E agora é o momento, produtividade com sustentabilidade está em voga, né? Sim, o grande desafio é juntar essa questão da produtividade, do desenvolvimento econômico e com a preservação da floresta. É um equilíbrio tênue que o mundo está preocupado, mas é importante a gente resgatar a dignidade também daqueles que vivem na Amazônia e que não podem ser cidadãos de segunda ou de terceira categoria. Devem se beneficiar também do progresso do mundo todo. E nós temos, além de problemas ambientais comuns, que é essa grande discussão do preservacionismo da nossa região, temos também problemas econômicos em comum. Somos mercados em comum, produzimos os mesmos produtos, temos os mesmos objetivos de busca da prosperidade e do desenvolvimento econômico regional. E acho que essa discussão que ficou relegada a um segundo plano, no momento em que se discute sustentabilidade através da preservação da Amazônia, seria imperioso, por exemplo, quando se entra o tema bioeconomia, que foi muito discutido aqui em Belém, não se chamar os protagonistas da bioeconomia, que são os homens que produzem, os empreendedores da Amazônia. A essência da produtividade do agronegócio depende de um fator chamado clima. Portanto, nós do agronegócio estamos extremamente preocupados e lutamos bastante para que seja mantido não só a questão da sustentabilidade ambiental, mas principalmente o equilíbrio climático do planeta. Porque sem água não há soja, sem água não há produção de comida. Portanto, a nossa atividade depende do equilíbrio climático e ambiental do planeta. Então é preciso entender que nós do agronegócio são talvez os principais protagonistas na manutenção e na conservação das áreas de preservação e principalmente na luta pela permanência desses chamados rios voadores da Amazônia, que acabam por irrigar toda a produção do resto do Brasil ou mesmo, quiçá, até de várias regiões do planeta. Então, por isso é que nos sentimos excluídos da discussão, não só como protagonistas do alimento que se coloca no prato do cidadão, que hoje se preocupa com a questão ambiental, mas entender que nós somos o centro dessa atenção. Portanto, o agronegócio, de forma geral, a produção, os empresários, nós que fazemos a chamada bioeconomia. A bioeconomia não é simplesmente um produto florestal. A bioeconomia é a soja, é a pecuária integrada com florestas plantadas, é o manejo sustentável da floresta. O agronegócio é uma coisa muito ampla. Nós vimos aqui, por exemplo, na palestra, exemplo da exploração do açaí, da balsa. É uma forma de agronegócio ligada ao extrativismo. Portanto, tudo que está relacionado ao meio ambiente afeta diretamente a nossa produtividade e, portanto, nós estamos extremamente preocupados e queremos participar e levar principalmente as nossas experiências da vida real para a discussão técnica. Um dos exemplos apresentados que concilia desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental foi o da balsa Açaí, fábrica flutuante de açaí das empresas Bertolini. Um projeto que leva desenvolvimento para onde é mais que necessário, na Amazônia. ou seja, os municípios do interior. Todo mundo tem muita vontade de ajudar, muita vontade de fazer as coisas, mas existem poucos projetos que levam, de fato, o desenvolvimento para o interior. Poucos projetos que, de fato, contribuem para o desenvolvimento da Amazônia. A gente acredita que a balsa Açaí é um desses projetos, destacou Fábio Gobert, assessor da presidência da empresa Bertolini. O seminário Caminhos para a Prosperidade na Amazônia, Economia, Sociedade e Meio Ambiente, o Equilíbrio Indispensável, contou com a participação do deputado estadual Aveílto Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária. E durante o seminário aqui da Amazônia, o deputado Aveílto Souza aproveitou para lançar também o seminário Agro do Pará. É uma parceria com o jornal O Liberal e já foi lançado aqui falando do Sudeste, mas a ideia é divulgar todas as regiões do Estado. É isso, deputado? Exatamente. Esse aqui é o caderno do agronegócio do Estado do Pará, onde a gente visitou algumas propriedades do Sudeste, propriedade da pecuária, propriedades que exploram açaí, conjugado com cacau, que é o SAF, o Sistema Agroflorestal, peixe, diversas produções aqui para a gente mostrar as nuances do agronegócio. O que o agronegócio produz no nosso Estado? É claro que ainda tem outras vertentes que nós vamos mostrar, inclusive a necessidade, por isso a necessidade de ir para Santarém, para o Marajó, para outras regiões que produzem outras culturas. Mas é que nós queremos mostrar o lado bom do agronegócio, mostrar a representatividade desse setor e, principalmente, é importante falar disso agora em tempos de COP, de cúpula, para que a gente saiba que aqui na Amazônia também existe um agronegócio, um agronegócio preocupado com o meio ambiente e que precisa cada vez mais ser visto, ser lembrado e precisa de investimento porque move a economia aqui da nossa região e do Estado do Pará. Deputado, além da sua iniciativa, eles têm apoio, evidentemente, de toda a Alepa, é isso? Aqui, esse caderno, ele tem o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura e da Pecuária, que é uma frente da qual eu sou presidente aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Já temos aí 12 deputados que aderiram à Frente Parlamentar. Então, esse é um trabalho da nossa Frente Parlamentar em prol do agronegócio do Estado e, consequentemente, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E cada vez mais, deputado, mostrando a força do agronegócio e também procurando destravar os gargalos, não é isso? Exatamente. O trabalho da nossa frente e o nome dela é Frente Parlamentar Mista da Agricultura e da Pecuária. Por que mista? Porque nós queremos que o produtor venha para dentro da Assembleia Legislativa. Então, não são assentos exclusivos de deputados, são assentos também que são ofertados para a sociedade civil, para os sindicatos, para as associações, para os produtores rurais, para que eles tragam as demandas e que a gente possa dar o andamento necessário via Assembleia Legislativa. Então, é a integração da Assembleia Legislativa com o agronegócio paraense. Aí, portanto, você viu os detalhes desta importante associação Pan-Amazônia, que reúne os importantes empresários da Amazônia para fortalecer cada vez mais a indústria, o comércio, a agroindústria, o agronegócio da Amazônia e de um modo geral da região norte. Parabéns ao trabalho de vocês. A seguir, bota de viola aqui no nosso programa. Aguarde. Organização Comer olun «Sales» Diu-Gewis Diu-Gewis DOT Diu-Gewis em Ali Ve bru Des P '. Tchau, tchau.